Fala, impressionadores! Beleza? Eu sou o Fred e na aula de hoje eu quero te apresentar o ChatGPT 4 Omni, a versão mais recente e poderosa do ChatGPT. É uma versão, inclusive, que você pode acessar gratuitamente e que é mais poderosa que a versão 4, ou seja, que é a versão paga antiga. Isso mesmo, liberaram um ChatGPT gratuito que é mais poderoso que a versão paga que a gente tinha até antigamente. Então, já deixa logo o like nessa aula e fica aí que eu vou te falar tudo sobre o GPT 4 Omni. E antes de começar, eu queria te lembrar que olhando aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar dois links. No primeiro link você tem informações sobre o nosso treinamento completo Inteligência Artificial Impressionador. E o segundo link tem um mini curso gratuito de Inteligência Artificial que você pode fazer hoje mesmo. Beleza? Olha, eu quero te apresentar o ChatGPT 4 Omni, ou 4O, na versão resumida. Te explicando, até algum tempo atrás nós tínhamos apenas duas versões do ChatGPT. O GPT 3.5 e o GPT 4. O GPT 3.5 é a versão gratuita que todo mundo poderia utilizar. E o GPT 4 é uma versão que você só conseguiria acesso se você assinasse o ChatGPT. Ou seja, se você assinasse o que eles chamam de ChatGPT Turbo, que te dá acesso à versão paga, tá? Que é o GPT 4. Mas agora, eles liberaram, para todo mundo utilizar de forma gratuita, o ChatGPT 4O, tá? Então, tem duas coisas aqui. O GPT 4, que é o modelo que funciona apenas na versão paga do ChatGPT. E o 4O, que é uma evolução do 4, tá? Só que está disponível gratuitamente, beleza? O GPT 4, pessoal, o 4O, tá? O 4O, ele é realmente incrível, assim. É um salto muito grande com o que a gente tinha antes do ChatGPT, tá? No GPT 3.5 e o GPT 4. É estimado, tá? Segundo os estudos que a OpenAI, a empresa que criou o GPT, tá? É estimado que essa ferramenta, o 4Omini, execute algumas tarefas até 15 vezes mais rápido do que o GPT 4, tá? Então, é realmente, assim, muito rápido mesmo. E tem algumas vantagens. Eu vou dividir esse vídeo em três coisas, tá? São três principais vantagens, grandes diferenciais do 4Omini, tá? Primeiro de tudo, o funcionamento do 4Omini é igual ao funcionamento das versões 3.5 e versão 4, tá? Você tem aqui essa tela, que você pode chegar aqui embaixo e digitar a sua mensagem. Ou então, você pode, por exemplo, perguntar, clicar aqui em um desses Conversation Stars, né? Que é o que ele chama de Começador de Conversa. Então, por exemplo, se você não tem, não sabe muito bem a conversa que você quer começar com o ChatGPT, ele dá algumas sugestões, ó. Quero curiosidade sobre o Império Romano. Então, cliquei ali. E é como se eu estivesse vindo aqui embaixo e escrever, pedindo para ele contar algumas curiosidades. E olha lá, ele vai respondendo. Primeira coisa que você pode se atentar é que ele está respondendo mais rápido do que as versões 3.5 e a versão 4, tá? E eu fiz alguns testes, tá? Não apenas testes com perguntas simples como essa, né? Perguntas soltas. Mas também pedindo para executar tarefas mais complexas. E, de fato, ele conseguiu fazer de forma bem mais rápida, tá? Isso daqui é a primeira grande vantagem, tá? Das três grandes vantagens que eu falei do GPT-4 Omni. Essa aqui é a primeira. O poder de processamento. Sério. Como eu disse para você, tem atividades que são feitas até 15 vezes mais rápido do que a versão que a gente tinha anteriormente. Então, se você ainda não tinha utilizado o ChatGPT 3.5 ou o ChatGPT 4, eu sugiro fortemente que você venha aqui em ChatGPT.com, tá? ChatGPT.com e você pode utilizar essa ferramenta. Você vai ver como ele responde rápido e responde informações de diversos assuntos. Então, eu posso pedir, por exemplo, um passo a passo. Crie um passo a passo para, não sei, para criar um dashboard de vendas do Power BI, tá? E aí, a gente manda essa pergunta aqui e ele vai responder com um passo a passo para essas atividades, tá? E olha lá. Ele vai respondendo direto ali no formato que você pede. Você pode pedir não apenas curiosidades, que nem eu falei no começo da aula. Poxa, curiosidades do Império Romano. Isso é legal. Mas a gente consegue utilizar o ChatGPT para muito mais. Inclusive tarefas do dia a dia de trabalho. Olha lá. Eu pedi para ele criar o passo a passo. Ele foi fazendo tudo. Desde a parte de obter dados, preparar dados, criar medidas e colunas calculadas e muito mais. Tá bom? Então, a grande vantagem do ChatGPT 4 Omni para as versões anteriores, né? A primeira grande vantagem está na sua velocidade e capacidade de processamento. A gente tem uma inteligência artificial de ponta que a gente pode utilizar gratuitamente. Agora, na minha opinião pessoal mesmo, eu acho que as vantagens 2 e 3 são ainda melhores. A segunda vantagem é que o GPT 4, ele tem uma capacidade multimodal muito maior. Como assim multimodal? Pessoal, o ChatGPT agora, ele está conseguindo interpretar muito melhor não apenas os textos. Sabe esses textos que a gente digita aqui embaixo? Não apenas isso. Mas agora o ChatGPT 4 Omni, ele pode interpretar imagens, pode interpretar planilhas, arquivos PDF, arquivos de qualquer tipo, de qualquer modalidade. Beleza? Então, ele está interpretando não apenas coisas que a gente escreve, mas arquivos que a gente envia de diversas formas e até coisas que a gente fala, tá? Antes, a versão 4, ela permitia interpretar imagens, beleza? Ela já permitia, mas a versão 4 era a versão paga, tá? Então, se você quisesse que o ChatGPT, que a inteligência artificial, analisasse arquivos para você, analisasse imagens, você teria que pagar pela inteligência artificial. Agora não. Qualquer pessoa com uma conta gratuita pode enviar imagens e o ChatGPT vai interpretar. Olha só como que a gente faz para enviar imagens, ó. Está vendo aqui embaixo esse simbolozinho do Clips? É o símbolo que a gente vai para clicar para selecionar arquivos. Uma novidade é que a gente pode selecionar arquivos direto do Google Drive e do Microsoft OneDrive, beleza? Dois sistemas em nuvens, um do Google e outro da Microsoft. Mas eu vou carregar do meu computador aqui, beleza? Eu vou na minha área de trabalho e eu tenho um gráfico, tá? Olha só, eu enviei a imagem de um gráfico, que é esse gráfico aqui, tá vendo? Está mostrando a variação do PIB dos Estados Unidos ao longo dos anos, de 2012 até 2020, beleza? Olha o que eu vou fazer. Eu vou enviar essa imagem, ó, já enviei a imagem e eu vou pedir assim, quais conclusões você consegue tirar desse gráfico, tá? Estou utilizando a versão 4 Omni, tá? A versão que a gente pode acessar gratuitamente. E ele consegue não apenas receber a mensagem, mas interpretar. Olha lá o que ele respondeu. Esse gráfico mostra a variação do PIB dos Estados Unidos em porcentagem sobre o ano anterior, no período de 2012 a 2020. E aí, está fazendo várias análises. Olha lá, tem um crescimento positivo consistente de 2012 até 2019, tá? Falando que o crescimento mais alto no período foi 2015 com 3.1. Teve algumas oscilações no crescimento ao longo desse caminho e um declínio significativo em 2020. Já citando, e olha que legal, né? Se você reparar a imagem do gráfico, tá? Ela não fala nada sobre pandemia, sobre vírus, sobre nada. Mas o chat GPT, interpretando e juntando com a inteligência que ele já teve, o que ele fala? Olha aqui, ó, ponto 4. A queda em 2020 é substancialmente maior que qualquer variação negativa ou positiva observada na década anterior. Destacando o impacto econômico extremo da pandemia. Então, a gente consegue utilizar isso não apenas como uma ferramenta para interpretar imagens, tá? Mas a gente consegue aliar isso ao uso, às diversas ferramentas de inteligência artificial. Então, quando você envia um arquivo, qualquer que seja, para o chat GPT, ele não está apenas lendo e vendo o que tem lá, não. Ele consegue interpretar e fazer conexões. Deixa eu te dar um outro exemplo. Eu vou enviar agora um arquivo Excel. Olha que legal isso. Eu vou enviar esse arquivo chamado base de dados, tá? Esse arquivo base de dados, eu vou dar um Enter aqui. Isso eu vou falar, ó, vou fazer algumas perguntas e quero que você considere esse arquivo para responder. Tudo bem? Tá? Então, o que eu estou fazendo, ó? Eu estou falando, chat GPT, subir esse arquivo aqui e eu vou fazer algumas perguntas. Vou pedir para você analisar esse arquivo, tá? Ele já deu até, inclusive, ó, uma pré-visualização. Mas, se a gente quiser, a gente pode abrir o arquivo, tá? Estou abrindo aqui o meu arquivo Excel, que está salvo no meu computador. E eu quero mostrar ele para você. O que tem nesse arquivo? Tem os registros de vendas, tá? Cada linha dessa representa uma venda que essa empresa fez. Então, tem a data da venda, o vendedor, o cliente que comprou, a região onde foi feita a venda, o produto vendido e o valor da venda, tá? Então, eu passei uma base de dados bruta para ele. E aí, a partir do momento que eu subi, ele já falou, ó, o arquivo Excel possui duas folhas, base tratada e meada mensal. Qual dessas folhas você gostaria de analisar, tá? Então, eu vou falar, quero falar da, opa, da base tratada, beleza? Deve ter alguma outra planilha oculta ali que eu não tinha visto, mas eu estou falando, ó. Quero falar da base tratada, beleza? Então, as perguntas que eu vou te fazer vão ser sobre a planilha base tratada. Ele já deu um breve resumo, ó. Na base tratada tem data, vendedor, cliente, região, produto, muito bom. Aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para o chat GPT fazer uma análise, ó. Analisando essa base, qual foi o vendedor que fez mais vendas, tá? Então, olha só que interessante. Eu subi esse arquivo para a inteligência artificial e da mesma forma que você faria, que você chegaria, pegaria essa base, criaria uma fórmula, utilizaria recursos do Excel para fazer as análises, eu posso pedir para o chat GPT analisar para mim. Ele falou que o vendedor que mais fez vendas foi o Gabriel, com um total de 635 vendas. Agora, eu vou falar. Agora, crie um ranking de vendas por vendedor, tá? Agora, eu não quero saber apenas o vendedor que mais fez vendas. Eu já sei que foi o Gabriel, com 635. Eu quero saber um ranking, tá? A pessoa que vendeu mais, depois o segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar. Olha que legal. Primeiro lugar, o Gabriel, com 685 vendas. Segundo, o Alon, com 626. Em terceiro, o Marcos, com 617 e assim por diante. Essa é uma ferramenta de analisar arquivos. Qualquer tipo de arquivo. Eu já analisei imagem, planilha Excel. Você pode subir um documento de texto, um livro, um arquivo de outros programas, como um arquivo Power BI, um arquivo Word, PowerPoint e assim por diante. E o mais legal ainda. Eu vou pedir, agora, crie um gráfico com esse ranking, tá? Ele consegue, inclusive, transformar essas análises em gráficos. Ele pode aliar análises, recursos analíticos, com recursos visuais. Isso é muito interessante. E eu acho realmente incrível que isso esteja disponível agora na versão gratuita. Olha ali o nosso gráfico. O Gabriel, com 635 vendas. Depois, o Alon, com 626 e assim por diante. A gente pode compartilhar esse gráfico, pode baixar e fazer um monte de coisa. Esse é o segundo ponto que eu falei que é realmente incrível no ChatGPT 4 Omni, tá? É realmente incrível que ele consiga receber esse tipo de arquivo e analisar gratuitamente, tá? E o terceiro ponto, pessoal, é com relação à versão mobile. O ChatGPT agora liberou uma atualização do seu aplicativo, tá? Então, você pode utilizar, baixar o ChatGPT na versão 4 Omni no seu celular. E essa versão do celular é incrível porque você consegue conversar em tempo real com a inteligência artificial. Enquanto você está conversando com o ChatGPT, você consegue apontar a câmera do celular para, por exemplo, uma imagem que tem impressa em cima de uma mesa. Você pode botar a imagem ali na câmera do celular, apontar a câmera do celular para essa imagem e o ChatGPT vai interpretar. Da mesma forma que nessa aula a gente interpretou o gráfico, tá? A gente pode pedir para ele interpretar um gráfico ou uma imagem qualquer. Mas essa versão do aplicativo, ela está sendo disponibilizada aos poucos. Assim que ela for disponibilizada, eu vou gravar um vídeo aqui e vou te explicar como que funciona o ChatGPT 4 Omni para celular, beleza? Porém, para você utilizar o computador, abrir no seu navegador, você pode fazer agora, tá? Agora faz o seguinte, se você gostou desse tipo de conteúdo, se você gostou dessa aula em que eu vou te falando mais sobre o ChatGPT, comenta aqui embaixo, manda mais ChatGPT. E eu vou continuar trazendo novidades sobre o ChatGPT, dicas de uso e assim por diante. Então, não esquece de deixar o like nessa aula, de comentar, manda mais ChatGPT e a gente se vê na próxima, gente. Um abraço! Tchau! Tchau! Tchau!